Quando se está desesperada. Quando já não se tem nada embaixo dos seus pés. O céu desabando sobre a sua cabeça. Você se agarra a qualquer sombra de esperança. Eu me agarrei à sua modernidade. Você disse pra mim que não era como a maioria dos indianos. A mentira... A mentira é uma mentira em qualquer lugar do mundo. Sempre dói em quem é atingido. Eu não acho bonito o que eu fiz, Raja. Não é. Eu tenho muita vergonha. Mas eu sou humana. E eu te digo que fiz tudo isso. Com medo de perder o seu amor. Com medo... Por mim. Com medo pelo meu... Pelo seu? Com medo pelo meu filho. Com medo pelo meu filho. Por mim. Com medo pelo meu filho. Minha? 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 Não... Não era a verdade que você queria? Uma verdade. Aí está a verdade. Mirage. Filho do Dalit. Mirage é um Dalit. Não, Mirage. É um Dalit. Responda. O Mirage é um Dalit. Eu nunca senti como se fosse dele. No meu coração, ele sempre foi seu. O Mirage é um Dalit. Mari.